2022, um ano de recomeço, uma nova história que se inicia. De amarelo, preto e branco, os corações se enchem de esperança. Um time cheio de garra, uma torcida apaixonada. Mais do que nunca, é momento de encher o peito e gritar. O Criciúma é nosso. Nova Veneza, Uruçanga, Siderópolis, Morro da Fumaça. A região carvoeira é extensa e é território do Criciúma Esporte Clube. Em cada cidade espalhada por esse estado, alguém repete. O Criciúma é nosso. Cocal do Sul, Issara, Rincão, Orleans, Forquilinha, Laguna, Araranguá, Sombrio. Juntos vamos fazer do nosso grito um manifesto. Um chamamento de união pelo time do coração de tantos carvoeiros espalhados por esses campos e cidades. O Criciúma é nosso. E é para engrandecer esse momento que a Volt chegou trazendo muita qualidade e tecnologia. Novos uniformes, novo modelo de negócios, mais vantagens para o clube e também para o torcedor. Vem com a gente vestir a nova camisa com orgulho carvoeiro. Vem com Criciúma e com a Volt espalhar esse grito pelos quatro cantos. O Criciúma é nosso. Somos o tigre de alma carvoeira, sangue dourado e sede de vitória. Vamos com tudo. Vamos com raça. Porque em todos os cantos, o Criciúma é nosso. Volt. Tamo junto. Tchau, tchau.